Bom dia, gente linda! Tudo bom com vocês? Agora são... 9h16 da manhã e eu estou aqui acordada. Gente, eu só fui dormir tarde ontem. Eu fiquei assistindo sério até umas duas horas da manhã, sabendo que hoje eu ia ter que levantar mais cedo porque nós vamos lá na minha mãe buscar a beliche e eu preciso ir cedo porque o meu sogro vai com a gente e ele tem um compromisso daqui a pouco. Daqui a pouco não, mais tarde, no caso da parte da tarde. E ele não pode ficar o dia inteiro na rua, então a gente está indo agora na parte da manhã lá na minha mãe. Os meninos estão dormindo ainda. O Lê estava na minha sogra tomando café da manhã. Eu me troquei. Eu coloquei, gente, uma roupa bem basicona. Eu coloquei um moletom, uma leg. E eu vou descer para tomar café da manhã agora. E aí nós vamos para lá. Então eu vou gravar tudo para vocês. Eu comprei, gente, um celular novo. No último vlog eu falei para vocês o que aconteceu com o meu antigo celular. Ele quebrou e tal. E aí eu fui ver e acabei comprando um celular novo. E ele vai chegar na segunda-feira. E aí eu vou contar pedindo para vocês. Então tenham paciência com esse áudio, com essa imagem aqui só por hoje. No máximo amanhã, porque segunda-feira a gente chega meu celular novo. E aí eu vou mostrar tudinho para vocês também. Eu comprei o Moto G8 Plus. E eu vi bastante review sobre ele. É um aparelho muito bom pelo que eu vi. E aí eu vou testar e conto para vocês também. Então agora eu vou descer para tomar café da manhã. Porque eu falei para minha mãe que saia daqui umas 10 horas da manhã. E agora já são quase 9h20. Então eu vou descer rapidinho para tomar meu café. Aí eu volto, acordo os meninos, troco eles e... E aí a gente vai. Ah, e só para falar. Eu vou descer, gente. É tipo assim, como se fosse um sobrado, tá? A minha sogra mora bem aqui embaixo mesmo. Então os meninos estão aqui no quarto. Eu deixo a porta da sala aberta e a gente está com o olho de 5 em 5 segundos, tá bom? Então pode ficar tranquilo assim. Então deixa eu ir tomando café da manhã. Fé da manhã tomado. Agora eu vou acordar os bonitinhos aqui. Vou mostrar para vocês eles dormindo. Para trocar eles que o meu marido só foi buscar um negócio ali e já volta aqui para a gente poder ir. Então deixa eu mostrar eles dormindo para vocês. Bom dia. Bom dia, meu amor. Miguel. Oi, 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 oi. Ai, mamãe, que periça. Piu. 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 Vou ver o outro aqui. Doquinha. Ai, meu Deus. Bom dia. Gente, os dois estão muito preguiçinha. Esse aqui está dando uma risadinha, mamãe. Ai, meu Deus. Ninguém quer ganhar uma cama nova, né? Ninguém quer ir na casa da vovó. Casa da vovó. Eu vou acordar eles aqui, gente. Já apareço aqui de novo. Ah, acordou. Bom dia. Bom dia, oi, oi, oi. O sol. O sol. Meu Deus. Acordou de repente falando o sol. Bom dia, Miguel. Miguel. Pode falar um bom dia agora, meu amor. Bom dia. Nós já demos muita risada, né, Luca? Aquele neném ali, gente, de manhã ele faz a gente rir muito. Né? Agora eu vou aqui pegar uma roupa para o Miguel, uma roupa para o Davi. O que, meu amor? Fala. O braço torceu. Meu Deus. Coitado do Batman. Jesus amado. Mãe. Pronto. O Miguel está pegando tudo o possível para que a gente tem brinquedo. É? Ele está pegando... Olha lá! Ele está pegando... E ele te deu o Lucas? E o Miguel pegou o Lucas. Meu Deus. Incorporou um dinossauro ali de repente. E o dinossauro surgiu e pegou o Batman e acabou a brincadeira. Morreu. Olha lá, o dinossauro está todo desmantelado, Davi. Meu Deus! Meu Deus, o Lucas está falando sozinho, senhor. Então tá, chega de papiar aqui e vamos se trocar, que o papai já está aí. Deixa eu ver aqui a roupa dele, gente. Já volto. Gente, esquentou. Está mó solzão lá fora. E aí eu resolvi então colocar essa blusinha aqui mesmo, porque senão ia passar calor. E os meninos estão de looks iguais. Mostra aqui. De shorts e camiseta do Batman. E eles que pediram para colocar roupinha igual, né? Mãe. Olha que lindos da minha vida. A gente vai na Vovaneca buscar a berete e a nossa. E o presente, né? Que a vovó comprou. É, o Batman também. Isso aí. Então vai, vamos lá para a sala que eu vou dar alguma coisa para vocês tomarem café. E o boneco do Lucas. E o boneco do Lucas. Vamos todo mundo para lá, que eu vou pegar um café da manhã para vocês. Enquanto o papai ainda não chegou. Vai. Eu não quero não, porque eu vou... Eita, Davi me puxou até nisso. Davi não gosta de tomar café da manhã, gente. Ele é igualzinho a mim. Mas, ó. Pelo menos um. Iacuti. O que você acha? Mas você não comeu nada hoje, amor. Tá bom, então. Você toma café lá na vovó, tá? Ó, Miguel. Quer o Minion? Não. Meu Deus, também não quer. Eu quero. Ah, agora faz assim. Eu vou pegar o Miguel. Ó. Quer o Inacuti? Não. Não, quer não. Quer não. Diz que não. Então tá bom. Deixa eu pôr esse lençinho lá na minha bolsa. Senão eu vou esquecer. Né, mocinho? Moixinho? Ui, 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 ui. Você quer o Inacuti? O Miguel? Não, não. Não, não? Então tá bom. Ó, aproveitei para arrumar a cama. Para não sair e deixar as camas bagunçadas. Essas aqui é provisória só até hoje, né? Mais tarde a gente, acho que se der tempo, já vai montar hoje. A cama nova. E é isso. Os meninos prontos. Casa arrumada. Tem uma loucinha lá na pia, mas quando chegar eu coloco na lava louças. E nós recolhemos os brinquedos. E o Davi tá levando dois Sniffs, o Lucas e o Quebra Marshmallows. E o Miguel separou aqui ó. O Optimus Prime, o Bubble Bee e o Batman para levar. O Lucas Neto. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau, tchau. Tchau, tchau haography, tchau. E aí eu irulando meio embaixo e a cagua. E aí eu estou. E a do meio aqui. A caçula aqui aliás. Mas aí agora a gente vai tirar então. E aí eu vou tirar essas grades e vou pôr a escada. Aí a hora que eles forem fazer aqui, eu mostro pra vocês um pouquinho. Fala para a Tia Gi dar oi aqui Tia Gi? Giovana? Oi 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 Vai desenhar um tubarão? Desenha um tubarão Ele já deu oi até umas horas hoje já Vai mostrar para a vó o tubarão Mostra lá para a vó Fala oi Oi Não, não dá vergonha Tô fazendo almoço aqui Tô fazendo almoço Comidas Ango Já tá com cheiro bom aqui De feijão De couve Precisa fazer couve também? Eu vejo couve linguiça Eu lembro do Você viu a receita do caldo verde Que eu fiz no Instagram? Eu vou fazer o canal também Aqui, ó Chegamos em casa, gente Nós já chegamos Acabamos de chegar em casa Agora a gente vai desmontar aqui Para poder montar a outra Enfim E essa aqui também Desmontar para poder montar Enfim Para arrumar tudo aqui E aí eu vou mostrando para vocês Então Ó, gente Eu tô agora limpando aqui Eu tava tirando pó Vou passar pano em tudo aqui Vou dar uma limpadinha nessa parede O leio já tá descendo tudo Eu vou pegar um espelho Que eu tenho fechado ali Para ele tampar aquela tomada Que tava escondida, né? Aquela outra de lá Não sei se fiquem preocupadas Ela tá com protetorzinho Tá vendo? Ela tá suja de cola assim Porque antigamente Ela tinha uma fita colada por cima ainda Porque eu coloco o protetor E ainda coloco outra coisa por cima Que é para a criança não mexer Nós vamos comprar um outro espelho fechado Igual o que vai por aqui Para por ali Mas por enquanto Ele tá com protetor de plástico Como vocês viram E eu vou colocar a fita por cima Para o meu almoço não mexer E aí eu vou colocar o daqui então E aí eu vou mostrando para vocês Eu vou limpar aqui, ó Que a cama do Davi Ela era bem fechada Como vocês lembram, né? E era muito difícil de limpar embaixo E agora pode ver Que por mais que tá limpo Ainda tá com alguma coisinha colada Do próprio chão aqui Onde ficava a lateral Mas é isso então Aqui, ó Que eu falei para vocês Aí a gente vai pôr ele aqui, ó Né? E no caso ali Já tá com a Com a Protetorzinho aqui, ó E eu vou só passar uma fita Por cima E essa semana amanhã Acho que eu... É que hoje é sábado, né? É difícil achar Eu já vou comprar outro Para colocar aqui Então é isso Ó, gente Então eu já coloquei ali o Negocinho ali da tomada Limpei os estrados O Lê trouxe a beliche para cima Aí eu limpei os estrados Eu limpei aquela ali, ó Lembra que tava cheia de cola E tá ali com o protetorzinho Aí agora eu vou colocar Essa fita por cima ali, ó Tesoura aqui para cortar Até a gente comprar O outro negocinho ali E colocar no lugar Essa parede a gente vai pintar Ela, viu, gente? Ela só vai continuar assim Provisória Porque a gente teve que Buscar a beliche hoje E aí não ia dar tempo De pintar antes Mas provavelmente No final de semana que vem Enfim, vocês vão ver Que eu vou gravar tudo Para vocês Tchau Tchau Terminamos, gente O neném tá ali que não quer sair mais Gostou, Miguel? Aí é o seguinte, a gente colocou essa grade Que era da minicama do Miguel Pro Davi aqui em cima E vamos deixar sem aqui Porque eu acho que o Miguel não vai sair, né? Enfim, e eu vou comprar outra dessa Caso for necessário Ou então a gente pega a escadinha daqui e faz uma grade aqui Mas nós vamos fazer um teste essa noite Eu vou usar o colchão da minicama que a gente pôs aqui embaixo Aqui, caso ele role Só pra saber se realmente ele vai rolar Porque aí depois eu vejo se eu compro outra dessa Ou se a gente faz a grade de madeira, né? Fala aqui no vídeo O que você tá achando da sua cama nova? Eu vou ficar pra sempre aqui Vai ficar até pra sempre aí? Sim Tá muito legal? Vamos arrumar agora com lençol? Vamos arrumar com lençol? Pra ficar bem bonita? Com uma coxa bonita? Vamos? Então tá, eu vou pegar o lençol pra arrumar Olha, gente O Miguel queria subir pra ver Aí subiu Aqui, ó Nós tava arrumando Eles tão brincando agora E ficou maravilhoso, ó Tá vendo? O espaço do quarto ficou assim Sem comentários, né? Porque ali agora A gente arrastou a cama mais pra cá Ficou um super espaço lá Aqui, agora a gente vai limpar tudo Ó, gente Então esse foi o resultado da cama Eu arrumei, mas os meninos já Deitaram, já pularam Já bagunçou, tudo mais É isso Aí aqui ficou os brinquedos Como eu falei pra vocês Eu vou ver o que eu vou fazer com esse organizador Mas por enquanto eu deixo ele aí E aí, ó Quando você entra do quarto Então agora a visão que você tem é essa, ó Um espaço bom aqui Minha cama Aí aqui é a cama dos meninos Aqui a gente vai passar um verniz, ó Onde cortou Pra ficar bonitinho Agora tem espaço aqui Antes não tinha Antes era muito justinho Vinha tipo aqui nesse piso Aqui pra vocês ter uma manção Pra mexer no guarda-roupa era terrível E aí já melhorou Muito Muito, muito, muito Estamos muito satisfeitos com o resultado Os meninos amaram a cama A gente acabou colocando aquela grade ali, ó Tá vendo? Só pro Miguel não passar pra cá Porque, ó Ela é praticamente no chão Não tem perigo nenhum É só pra ele não Tombar aqui E ficou ótimo Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar com a gente Essa aventura aí De troca da cama Espero que vocês tenham gostado De ver tudo isso Não se esquece de se inscrever aqui no canal Deixa seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau